Um acidente provocou o fechamento do aeroporto internacional de Dakar no Senegal nesta quinta-feira. Um Boeing 737 da Air Senegal saiu da pista durante a decolagem, causando 11 feridos, quatro deles em estado grave, e o fechamento do aeroporto por horas. O avião estava no final da pista, não conseguiu decolar e o piloto optou por levar a aeronave para a área ao lado. Pessoalmente, acho que ele lidou bem com a situação. O avião não foi gravemente danificado e, quando parou, a maioria dos passageiros estava bem. O episódio ocorre em um momento em que a fabricante americana Boeing está no centro das atenções após vários incidentes nos últimos meses. O voo operado pela empresa Air Senegal tinha como destino Bamako, capital do Mali. A aeronave tinha 78 passageiros e seis tripulantes. Autoridades senegalesas investigam a causa do acidente.